Bom, se você atua no mercado trabalhando como MEI, o Microempreendedor Individual, certamente deve ter que emitir notas fiscais de tempos em tempos, né? Essa emissão de notas pelo site da Receita aqui do Distrito Federal passou por mudanças. Quem vai explicar isso é o repórter Danilo Moreira. O novo sistema de emissão de nota fiscal começou a valer no dia 1º de janeiro. O objetivo dessa mudança, segundo o governo do Distrito Federal, é facilitar a emissão de nota fiscal pelos contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Essa mudança vem em acordo com uma padronização nacional de emissão de nota de serviço, de ISS. Antes, o ISS aqui no Distrito Federal podia ser emitido com a nota fiscal modelo 55, a nota fiscal consumidor modelo 67, agora não. Ele existe que seja uma nota padronizada. Antes, para emitir a nota fiscal, bastava entrar no site da Secretaria da Economia, inserir o CPF e a senha. E os prestadores de serviços emitiam o documento. Agora é diferente. Vai simplificar a emissão da nota. Ela vai ser mais dinâmica, mais rápida na hora de emitir, e depois calcular e prestar serviço, prestar conta dos seus impostos. Teve gente que não gostou da mudança. O GDF decidiu lançar o aplicativo Nota Fácil, que facilita todo o processo. Com o teu CPF e senha, se acerte, você emite a nota fiscal no celular. Então, você não precisa nem de um computador. Você de qualquer lugar pode emitir a nota com segurança, né? E sem custo. Antes, as notas fiscais de serviços e mercadorias eram emitidas em formato único. Mas foi desenvolvido no Brasil um modelo de notas voltado aos municípios. Então, as grandes capitais decidiram adotar um padrão nacional desenvolvido pela Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais. E esse é um modelo que, em breve, vai ser utilizado por todo mundo. Todos os municípios, grandes ou pequenos, vão acabar utilizando. Todo mundo vai conseguir emitir sua nota. Basta ter paciência, buscar o conhecimento e entendimento da situação. Tá certo. Pode facilitar, claro. Porque era uma reclamação já antiga, né? Emissão de notas aqui no Distrito Federal.